Aô! Mas saiu da sua boca até que enfim, chegamos ao fim, o nosso tempo acabou, você só judiou de mim, você bateu, até matou, o sentimento que eu tinha por você, agora tudo acabou, agora tudo acabou. Aí, chamou-se de arriba, segura o simbora. Ligas por quê? Não tem saudade, sai de perto de mim, espera a saudade bater, palavra é como bala que mata depois o disparo, doeu demais, saiu da sua boca até que enfim. Chegamos ao fim, o nosso tempo acabou, você só judiou de mim, você bateu, até matou, o sentimento que eu tinha por você, agora tudo acabou, agora tudo acabou. Chegou o simbora! Chegou o simbora! Saiu da sua boca até que enfim, chegamos ao fim, o nosso tempo acabou, você só judiou de mim, você bateu, até matou, o sentimento que eu tinha por você, agora tudo acabou, agora tudo acabou. Chegou o simbora! 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 Obrigado.